Raça Crioula se despede de Pampa de São Pedro. O cavalo mais importante da GAP genética morreu nesta terça-feira depois de quatro meses internado em Santa Maria. Em janeiro deste ano, ainda na propriedade, o Pampa sofreu um trauma na pata esquerda. Ele foi atendido, foi instalado em terapia, mas devido a não responsividade a essa terapia, dois a três dias após o acontecido, ele foi nos encaminhado. No momento da chegada, foi instalado terapia de suporte, a fim de estabilizar o quadro dele e foi diagnosticada uma infecção gravíssima na região peritendínea, na região dos tendões da pata esquerda. Ele precisou passar por um procedimento cirúrgico, inicialmente teve uma resposta satisfatória, mas o grande risco nesses casos é desenvolver laminite no membro de apoio pelo excesso de uso. Devido a esse risco, nós acabamos já previamente instalando terapia para laminite, mas mesmo com essa terapia intensiva instalada, a laminite veio, acabou vindo de forma muito forte, houve formação de abscessos dentro do casco e a infecção tornou-se proliferativa ascendente e ele acabou perdendo o casco. Durante esses quatro meses em que o Pampa estava internado, ele foi assistido 24 horas por dia, 7 dias por semana e não foram medidos esforços na tentativa de salvá-lo. A proprietária Márcia Linhares também disponibilizou o que foi necessário na tentativa de ajudá-lo, não mediu esforços e nos deu todo o suporte necessário para ajudar o Pampa. Mas, infelizmente, acabamos o perdendo. É uma grande perda para a raça e para todos, mas o que nos conforta é a sensação de dever cumprido na tentativa de ajudar esse excepcional cavalo. Pampa sempre foi um cavalo especial. Além da beleza da função, tinha um temperamento único, uma mansidão que cativava a todos. Com o jinete lindor colares, foi bocal de ouro, freio de prata, freio de ouro e freio de ouro da FIC. O colorado bragado vai embora deixando saudades. Te amo, Pampa!